E aí galera, beleza? Deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Galera, eu sou o Juan, que grava vídeo pra esse canal aqui. Tem que se apresentar de novo, porque a demora que eu levo pra gravar um vídeo pro canal também é foda. Também, meus vizinhos, meus vizinhos, parece que nunca vi o som na vida, que é som o dia todo, ó. Agora mesmo tá tocando o som, não deu? Não sei se deu pra vocês ouvir ou to... Não sei se deu pra vocês ouvir, mas tá tocando o som agora. Parece que nunca vi o som na vida. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser uma brincadeira aí que eu fiz com minha mãe, que vai ser... Não sei se eu vou fazer tag disso, mas rio cuspiu. Funciona assim, as duas pessoas enchem a boca de água e quem rir, obviamente, vai cuspir a água e perde, entendeu? O certo seria um com a boca cheia de água e o outro contando história pra ver se a pessoa ria. Mas se a gente já tá rindo só de ver o outro com a boca cheia de água, imagine o outro contando as histórias. Então é isso aí. Vai. Devei dar uma olhada no sino, rapaz. Deixe a boca toda aí. 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 Tu vai! Deixe a boca toda aí. Deixe a boca toda aí. Deixe a boca toda aí. Tu vai! Deixe? E esse não se engana AHHHHHHHAAHAHAAHAGHHAHAHA Agora ele vem e gah Parou Stopi Olha AHHH OHHH AHHHH E aí variable divór ele não 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 Eu ganhei Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou, você sabe né Dá um like aí Se inscreve, compartilha Segue nas redes sociais E é isso aí, tamo junto